Muito obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os Srs. Presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pires, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e Sr. Deputado Afonso Oliveira, Presidente da Comissão de Economia e, através deles, todos os deputados aqui presentes nestas comissões. Continuidades e novidades. Como sempre, o Orçamento dos Negócios Estrangeiros traz continuidades e traz também algumas novidades. E eu quero começar por manifestar a minha satisfação por estarmos perante um Orçamento que cria condições para que o Ministério dos Negócios Estrangeiros desempenhe de forma a cabal as suas funções em matéria de política externa, quer seja no que diz respeito às funções permanentes, quer seja no âmbito das missões mais pontuais fazem parte do nosso relacionamento externo. Com este Orçamento, nós iremos corresponder às nossas prioridades política externa, aumentar as nossas atividades de cooperação e continuar a promover a nossa ação cultural externa, melhorar os serviços consulares e reforçar o apoio à internacionalização da nossa economia. Globalmente, é um Orçamento com um aumento de 2,08% em receitas de impostos, comparado com o Orçamento inicial de 2022. Aliás, isto acontece com a generalidade dos Ministérios, o que no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros significa um acréscimo de 6,3 milhões de euros. Prevê-se igualmente um aumento na ordem de 6,2 milhões de euros, ou seja, quase 9% nas receitas próprias. A comparação global com o Orçamento inicial de 2022 apresenta uma redução de 26,1 milhões em fundos europeus, essencialmente devido aos ciclos de gestão dos projetos no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, o PRR, e também projetos no âmbito da cooperação delegada. Nos dois casos, tinham um maior grau de execução em 2022 do que em 2023. E percebo que, à primeira vista, para quem faça uma leitura superficial do documento à vossa disposição, poderá parecer que há um corte em relação a 2022. Contudo, quando percebemos que estamos a falar de projetos que têm um início e têm um meio, têm um fim, e não estamos a falar de despesas continuadas e permanentes, fica logo evidente que a leitura deve ser positiva e não negativa, porque se torna visível que esses projetos com financiamento europeu tiveram ou estão a ter um elevado grau de execução em 2022, havendo, portanto, em 2023 uma parte mais pequena da execução por concluir. Seria negativa a leitura se fosse ao contrário, com uma execução mais baixa em 2022 e verbas mais volumosas ainda por executar em 2023. No âmbito das transferências, temos também uma diminuição que se explica pelas despesas efetuadas em 2022 e que não se repetem em 2023, nomeadamente no que diz respeito à Expo Dubai, no caso da ICEP, e no que diz respeito às comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, que estava inserido no orçamento do Instituto de Camões. Quero também chamar a atenção para um fator muito relevante para a nossa política externa, que não se encontra devidamente refletido nos números à vossa disposição. Teremos um aumento muito significativo de disponibilidade financeira para os programas, projetos e ações de cooperação do Instituto de Camões, com um reforço de 20 milhões de euros, conforme consta do artigo 166 do Orçamento do Estado. Este montante não está explicitado no orçamento inicial do MENÉ, porque provém de afetação, de receita de IRC e será, portanto, disponibilizado ao longo do ano, à medida que vai havendo receita de IRC. Estes 20 milhões significam uma duplicação da disponibilidade orçamental do Instituto de Camões para projetos de cooperação, passando de 20,5 milhões de euros em 2022 para 40,5 milhões de euros em 2023. Dá, evidentemente, ao Instituto de Camões uma capacidade operacional significativamente reforçada. A nossa política externa, como sabem, senhores deputados, beneficia de grande estabilidade ao longo dos anos, o que é uma grande vantagem face a outros países e permite que Portugal tenha uma reputação muito sólida, de fiabilidade e que seja uma referência nos diversos palcos em que está representado. Nós somos europeístas na União Europeia, somos transatlânticos na NATO, somos lusófonos e fraternos no quadro da Cplp, e, diás, aproveito este momento para saudar calorosamente o Presidente eleito Lula da Silva no Brasil, que irá, sem dúvida, reforçar a Cplp, e somos também profundamente multilateralistas. Estas âncoras da nossa política externa continuarão a funcionar como os princípios orientadores em 2023, num contexto de grande volatilidade internacional e de mudança dos paradigmas dominantes. Existe-se na nossa diplomacia uma atenção redobrada face às alterações geopolíticas e geoeconómicas em curso. A Crespo, durante os próximos quatro anos, estaremos em campanha para um lugar não permanente no Conselho de Segurança, para o Bienio 2027-28, uma responsabilidade que é particularmente onorosa e para a qual o nosso país está excepcionalmente talhado. Ora, este orçamento garante à nossa rede de embaixadas e aos serviços do Ministério dos Estados Unidos em Lisboa as condições financeiras para a execução da sua missão, nomeadamente com um acréscimo de dotação de 5,8 milhões de euros, passando de 490,4 para 496,2 milhões de euros. Para além daquilo que é o trabalho de continuidade, que é efetuado pelo nosso corpo diplomático e os serviços competentes do Ministério e da rede de embaixadas, temos também de ter em conta situações pontuais ou possibilidades excepcionais. A mais óbvia imprevisibilidade resulta do ataque de Rússia contra a Ucrânia e o apoio que continuaremos a dar à Ucrânia ao abrigo do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que permite a legítima defesa de qualquer país que sofra um ataque armado, como é notoriamente o caso da Ucrânia. O nosso apoio à Ucrânia é multifacetado, abrangendo apoio político, humanitário, recordem esse propósito, Portugal acolheu mais de 53 mil refugiados ucranianos, militar e financeiro. Tendo evidentemente a responsabilidade primordial pelo apoio político, o Ministério dos Negócios dos Estados Unidos participa também no apoio militar, através dos contributos no âmbito do MEAP, o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. A cota parte que cabe a Portugal através da chave de repartição solidária entre os países da União Europeia é repartida em partes iguais pelo Ministério da União Europeia, de Defesa e dos Negócios Estrangeiros. E este orçamento contém a garantia que o Governo, ou melhor, permite que o Governo garanta em 2023, tal como o fez em 2022, as dotações necessárias para que Portugal possa contribuir solidariamente para a legítima defesa da Ucrânia. Poderão encontrar essa garantia na página 227 do relatório do Orçamento de Estado. Naturalmente que não sabemos ao certo qual será a despesa do MEAP com o apoio à Ucrânia em 2023 e, por conseguinte, a parte que tocará a Portugal. Contudo, sabemos o seguinte. Não apoiar a Ucrânia na defesa da ordem internacional e da sua integridade territorial sairia muito mais caro, porque significaria a nossa entrada numa nova era em que os valores básicos do direito internacional e da Carta das Nações Unidas seriam pouco relevantes face à força bruta. A invasão da Ucrânia tem também uma outra consequência orçamental, que se reflete na afetação de 800 mil euros suplementares para a Embaixada em Kiev, que continuam a precisar de ter uma reta guarda em Versóvia, para além de ter despesas suplementares relacionadas com considerações de segurança. Temos ainda uma verba de 200 mil euros que constitui uma reserva relacionada com despesas que possam surgir no quadro da pandemia Covid-19. Em Portugal e na maior parte do mundo já estamos noutra fase, mas existem países, como é o caso da China, onde há restrições muito significativas, o que tem algumas consequências financeiras. Esperando que não seja o caso, não é impossível que surjam novos constrangimentos em função da pandemia e temos uma pequena almofada reservada para essa possibilidade, que poderá ser reafetada se não houver necessidade de a utilizar. Teremos ainda, em 2023, duas outras despesas cujas verbas não estão já incorporadas no âmbito do orçamento do MENÉ, mas que estão também garantidas pelo Orçamento de Estado, outra vez a página 227 do relatório do Orçamento de Estado. A primeira dessas despesas diz respeito à Expo Mundial de Osaka, em 2025, dedicada ao tema Sociedades do Futuro. A maior parte da despesa associada à participação portuguesa será efetuada em 2024 e 2025, mas haverá alguma despesa ainda por quantificar em 2023. A segunda despesa diz respeito ao Fórum de Investimento em Economia Azul Sustentável, que foi um sucesso muito grande como evento à margem da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Junho, de tal forma que iremos repetir o evento em 2023, contribuindo para que Portugal se torne uma referência incontornável quanto ao tema da Economia Azul Sustentável, algo que nós consideramos fundamental para o futuro do planeta. No que diz respeito ao Instituto de Camões, tendo já feito referência à duplicação de verbas para programas, projetos e ações de cooperação, quero também indicar que o Orçamento para a Promoção da Língua e da Cultura Portuguesa e da Rede de Ensino do Português no Estrangeiro contém uma subida de 2,7%, passando de R$ 36,8 milhões em 2022 para R$ 37,8 milhões em 2023. O Orçamento de Funcionamento do Camões terá também um reforço na ordem de 500 mil euros, o que corresponde a um aumento de cerca de 5,5%. Isto significa que irão ser cumpridos os planos culturais da rede externa, a linha de apoio à edição e tradução, reforçando-se a rede de ensino no estrangeiro e a certificação da língua portuguesa no âmbito do ensino de português no estrangeiro. Existe também apoio disponível para que seja devidamente celebrado, em associação com os outros países da Cplp, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Melhorar os serviços consulares. Uma ambição importante para o ano de 2023 diz respeito à continuação do trabalho de melhoria do atendimento consular, que se pode resumir através de três linhas de intervenção. Em primeiro lugar, estamos a trabalhar no consulado virtual, que permitirá aos nossos concidadãos nas comunidades acederem a muitos serviços consulares através de aplicações eletrónicas. Muitos dos serviços que hoje obrigam a deslocações em pessoa passarão a ser acessíveis através do telemóvel, da mesma forma que hoje em dia nós temos poucas necessidades de nos deslocarmos pessoalmente aos bancos. Para isso, haverá em 2023 um investimento de 19,5 milhões de euros através do PRR. Sabemos bem, no entanto, que nem todos os nossos concidadãos pelo mundo fora têm facilidade de acesso aos serviços digitais. E sabemos igualmente que há certos serviços que continuarão a exigir uma presença física nos consulares. Nesse sentido, as outras duas linhas de ação reforçam a nossa capacidade consular local. A segunda linha, portanto, passa por aumentar o número de funcionários neste setor. Nós terminaremos o ano de 2023 com mais de 249 efetivos do que no final de 2022. Sendo a grande maioria deste aumento, nomeadamente 222 efetivos, para os serviços periféricos externos, muito em particular para os consulados. E a terceira linha de ação diz respeito à necessidade de atualizarmos as grelhas salariais, que em numerosos países estão desajustados face ao custo de vida local. Isto é essencial para valorizarmos devidamente os nossos funcionários consulados e para atrairmos e retermos funcionários novos, considerando o custo de vida, que evidentemente os salários não podem ser iguais, ou melhor, as remunerações não podem ser iguais de posto para posto. Nesta lógica, iremos também implementar um novo mecanismo de correção cambial para fazer face a situações de inflação acentuada e degradação do câmbio em outros países. Globalmente, com este orçamento, a despesa com o pessoal aumenta 6,1%, com o reforço suplementar ainda por definir em função das negociações sobre grelhas salariais nos diferentes países. Continuaremos também a promover a internacionalização da nossa economia, em linha com o programa do governo que prevê, ao longo desta legislatura, reforçar o peso da internacionalização no PIB português. A este propósito importa recordar a boa dinâmica das exportações portuguesas, que em 2022 deverão ascender a cerca de 49% do PIB, antevendo que o objetivo de 50% para a legislatura será atingido antecipadamente, apesar de não estarmos alheios às dificuldades que 2023 nos reservam, nomeadamente as dificuldades decorrentes do contexto do conflito na Ucrânia. Importa também destacar que há 41 projetos PIN em acompanhamento na AICEP, com um total de 10,7 milhões de euros. Neste âmbito, na ação do Ministério de Negócios dos Anjos, o principal parceiro é, claro, a AICEP, cujo orçamento apresenta uma redução face a 2022, pela razão já referida, nomeadamente a realização da Expo Dubai neste ano de 2022. De resto, o orçamento da AICEP permite continuar o plano de ações de promoção empresarial, criando sinergias com o turismo, com as ações culturais externas. O grande desafio que estará no cerne do trabalho da AICEP nestes próximos anos tem a ver com o alargamento do leque de empresas portuguesas que estão internacionalizadas. Apoio e formação são fundamentais nesta fase para que mais empresas portuguesas possam atuar em mercados internacionais. O mesmo é necessário para a atração do investimento externo para territórios no interior do nosso país que, tendo muito potencial, não têm experiência e hábito de atrair investidores estrangeiros. O orçamento permite novas iniciativas neste âmbito, bem como a continuação do trabalho tradicional de prospeção e apoio às nossas empresas no exterior. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, temos um orçamento que nos dá todas as condições de prosseguir com a política externa portuguesa, tal como previsto no programa de governo, inovando o quanto se justifica, dando continuidade em múltiplas frentes e adaptando às circunstâncias imprevisíveis de um mundo volátil. Muito obrigado.